Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe madeiro E o coração que tem Sempre é um salvador Jesus deixou Toda a sua glória Vem pro mundo como homem Pra nos salvar Viveu ali e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu Em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador O único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Pra me ladeiro No coração de quem Se entrega ao Salvador Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Grande, tão grande, alto, tão alto, é um mundo profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabelo adentro, do coração de quem se entrega a Salvador. Grande, tão grande, tão alto, tão alto, é um mundo profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabelo adentro, do coração de quem se entrega a Salvador. Música Música Música